Os governos de Cabo Verde e de Portugal assinaram hoje o Memorando de Entendimento para a Consolidação de Centros de Excelência Profissional no Arquipélago, com o objetivo de promover a empregabilidade, a inserção e progressão no mercado de trabalho. O Memorando assinado vem reforçar as relações de amizade e de cooperação entre Portugal e Cabo Verde a nível da formação profissional e emprego, com foco no médio e longo prazo para responder às necessidades do mercado de trabalho nos dois países, conforme afiançou o vice-primeiro-ministro Olavo Correia. Este Memorando que acabamos de assinar de entendimento, mas também que contempla um plano de trabalhos para reforçarmos a nossa capacidade instalada em matéria da formação através da aceleração da construção do verde, de centro de formação profissional de excelência em Cabo Verde, para servir Cabo Verde, para servir o continente africano e para servir o mundo. Mas para formar jovens cabordeanos, jovens do mundo e jovens no mundo. Cabo Verde é uma ilha-mundo e o nosso território é muito mais do que o território das ilhas. O nosso território é o mundo. E dúvidas houvesse, a nossa diáspora está aqui para demonstrar que não há dúvidas quanto a esta matéria. Senhora ministra, senhora colega, estamos também aqui para celebrarmos a residência estudantilha para os formandos e formadores na bela cidade de Pedra Badeiro. Pela sexta vez no arquipélago, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal considerou que isto mostra o compromisso e a confiança em uma relação construída em conjunto, acreditando que a CPLP é um espaço de afirmação dos países membros no mundo. Nos últimos quatro anos, como ministra do Trabalho, tive a sorte de uma das primeiras, dos meus primeiros atos públicos, ter sido exatamente quando iniciei funções, na altura para assinar um protocolo para avançarmos com as obras na residência em Pedra Badeiro. E hoje tenho a sorte, passado estes quatro anos, de vir aqui e de ver as obras já a serem concluídas. Neste é um projeto integrado que garante, nomeadamente, um espaço para formadores e formandos, precisamente nesta lógica de garantirmos também que a dimensão da mobilidade dos formandos e dos formadores não é um obstáculo precisamente à formação. Para Ana Godinho, o ato representa a concretização de sonhos coletivos, lembrando que há aproximadamente um ano esteve no país a assumir um compromisso a nível do acordo de mobilidade. A cerimónia foi co-presidida virtualmente pelos chefes dos governos dos dois países.